Olha, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, que é atual presidente do Partido Social Democrático, defendeu mais recursos para as universidades públicas. Ele participou de encontro com líderes e filiados do PSD neste fim de semana em Piracicaba. Durante a reunião, que tem o objetivo de fortalecer a legenda no interior de São Paulo, Kassab criticou o corte de verbas anunciado pelo governo para a área da educação. Ele afirmou que em momentos de crise é importante investir em produção científica. O ex-ministro de Ciência e Tecnologia disse também que instituições de ensino e pesquisa como a Unicamp podem ser prejudicadas. Todas essas instituições, elas precisam, vivem de recursos públicos, além dos recursos que tem com a parceria com a instituição privada. Mas o recurso público é prioridade, é importante e sem ele, essas instituições, não apenas a Unicamp, não conseguem funcionar. Sobre as acusações de corrupção no caso JBS, Gilberto Kassab afirmou que vai provar sua inocência e que espera voltar ao governo Dória, do qual está afastado desde janeiro deste ano. Eu tenho muita tranquilidade na minha inocência, na boa conduta. Eu espero, caso seja essa vontade do governador, em breve sim estar voltando para a chefia da Casa Civil. E aí Obrigado.